Pessoal, vamos falar sobre a situação na China que parece existe o risco de entrar em recessão, hein? Será? Essa notícia foi sugerida por Tiago Souza, Onça Vegana e mais um monte de gente. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a gente tem apontado a economia chinesa não está bem, né? A gente tem vários problemas com os bancos que estão entrando em insolvência, problemas com corretoras, com imobiliárias que não conseguem entregar os apartamentos, uma confusão geral que está acontecendo lá. Mas talvez o pior de tudo tenha sido os lockdowns absurdos que a China tem feito em algumas de suas maiores cidades. O fato é que, com a junção de todos esses elementos, a China teve o pior desempenho dela desde o início da série, desde quando começou a ser medido o desempenho em termos de economia chinesa na história, com a exceção do primeiro trimestre de 2020, quando teve aquele choque da pandemia, né? Então, vocês lembram, lá em 2020 caiu 6,9%, foi negativo, mas logo recuperou também na China, como foi na maior parte do mundo, né? Porém, agora ele cresceu apenas 0,4%, sendo que o grosso da pandemia já passou, né? Em tese, na maior parte do mundo. Lá na China, como eles mantêm aquela questão da política da Covid-0, que é uma política que não faz nenhum sentido do ponto de vista científico, ou de qualquer ponto de vista que você olhe, nem do ponto de vista lógico, no entanto, eles mantêm aquilo dessa forma, porque virou um ponto político, virou uma arma política para o governo chinês poder ter mais controle sobre os cidadãos. A gente já deu exemplos disso aqui, né? Quando começaram a ter esses protestos nos bancos, uma das coisas que os políticos chineses fizeram foi simplesmente mudar o QR Code, que eles têm agora um aplicativo no celular, que você diz se você está com Covid ou não, se você passou perto de uma pessoa que teve Covid, você fica suspeito, aí fica vermelho, e você não pode sair de casa porque você pode estar com Covid e coisa e tal, e no final das contas, usaram isso para evitar protestos em bancos, botaram o QR Code de todo mundo vermelho, e daí eles não podiam sair na rua para protestar, ou seriam presos, né? Enfim, não tenha dúvida, muito disso daqui é uma consequência dessa política de Covid da China, mas não é só isso, né? E aliás, esses fatores acabam se somando. A China está tendo um movimento grande de calote imobiliário. O que é isso? Lembra, eu falei para vocês que quando teve a quebra da Evergrande, isso teve um efeito sistêmico, né? Todo o mercado de imóveis na China sofreu muito. Por quê? Porque as pessoas, lógico, ficaram receosas de comprar novos apartamentos. Se você tem uma empresa grande que está quebrando, você vê um monte de gente que comprou apartamento e não está conseguindo receber. O apartamento, você não vai comprar esse apartamento, né? Com isso, os apartamentos caíram de valor, né? Evidentemente, se você tem menos demanda e a oferta continua a mesma, o preço cai, né? Não tem jeito. Então, os apartamentos caíram de valor. E aí, o que começou a acontecer? Começou a acontecer um fenômeno de pessoas que já tinham comprado apartamento, o apartamento não foi entregue ainda, mas a pessoa olha para o valor que ela fechou o negócio e fala, pô, não vale a pena eu manter esse apartamento, porque agora estão oferecendo o mesmo apartamento por metade do preço. Então, por que eu estou pagando esse empréstimo aqui, caíssimo para a corretora, para a imobiliária, se o apartamento que eu comprei antes dessa crise está valendo agora muito menos do que um apartamento que eu posso comprar agora, né? E com isso, um monte de gente está dando simplesmente calote no financiamento da imobiliária, está parando de pagar o apartamento, porque não vale a pena. É melhor juntar dinheiro e comprar um apartamento novo, que agora o preço está muito mais baixo, ou nem isso, deixar para lá. Não ter apartamento como investimento, porque eles já estão vendo que o preço do apartamento não está valendo a pena mais. o que eles teriam que pagar ainda do valor do apartamento é muita coisa, não vale a pena pagar, deixa para lá, para de pagar. Isso tem acontecido em muitos lugares da China, e isso está quebrando ainda mais as incorporadoras de lá, porque, de novo, você fez um contrato, você se comprometeu a pagar aquele valor pelo apartamento, se você quebra esse contrato, a incorporadora fica a ver navios, né? Ela ficou ali numa situação complicada, com um apartamento que ela não consegue mais vender. Então, isso está piorando ainda mais o mercado imobiliário lá na China. E isso estava gerando uma crise muito grande, a ponto do governo ordenar o fechamento de tudo, não pode mostrar dado nenhum sobre esses níveis de inadimplência de contratos imobiliários. Mas se sabe aqui, a China está censurando documentos que contabilizam o número de boicotes de hipotecas. Por quê? Porque o chinês que tem uma hipoteca que está pagando ainda em dia aquilo ali, ele vai, pô, por que tanta gente está parando de pagar a hipoteca? Aí ele vai fazer a conta do valor do apartamento que ele está pagando, versus quanto ele ainda tem que pagar naquele apartamento, ele vai falar, não, então vou parar de pagar também, melhor parar de pagar, não vale mais a pena. E esse é o problema dos chineses. Essa história de, desde o momento... E repare que tudo isso, toda essa confusão toda, surgiu no momento que o governo chinês resolveu intervir no mercado imobiliário. Antes disso, não tinha nada, nenhum problema. É verdade, havia um incentivo artificial do governo anteriormente para estimular este mercado, e isso poderia realmente dar em uma bolha. Mas no momento que o governo resolveu resolver o problema da bolha, acabou quebrando totalmente o mercado. É o que eu falo para vocês, o governo consegue causar problemas, ele é totalmente incapaz de resolver qualquer problema, não tem nenhum problema que possa ser resolvido por ordem coercitiva do governo. Isso é uma ilusão que as pessoas têm, porque elas tendem a projetar o que acontece na vida a nível individual com o que acontece na vida num governo. Você individualmente tem como tomar decisões, como fazer uma coisa ou fazer outra, e resolver problemas dessa forma. E aí muita gente pensa, não, mas se o governo agir lá em cima, ele consegue fazer isso. Essa projeção é errada. Não, não consegue. O governo é totalmente incapaz de resolver qualquer problema. Ao contrário, o governo existe porque ele vende para você essa ideia de que ele pode resolver problemas, enquanto isso você fica pagando imposto para ele, e ele não resolve problema nenhum. Ao contrário, criar problemas ele consegue. Um monte. Resolver é impossível. Principalmente um governo como o chinês, um governo comunista e centralizador como o chinês. Então também, essa crise no mercado imobiliário lá da China está bastante séria. E lógico, como a gente já falou, essa crise respinha nos bancos, porque os bancos também financiaram essas imobiliárias, e muitos deles estão com problemas. Então a gente já falou aqui sobre a questão dos protestos, porque teve aqueles seis bancos que foram totalmente insolventes, porque fizeram um esquema de empréstimo a juros altos e coisa e tal, que justamente era usado para financiar imobiliárias, mas que no final das contas, como a gente imagina, virou um esquema Ponzi, eles não têm o dinheiro de fato para pagar os clientes. Mas além desses, começou a coisa a expandir. Quatro outros bancos grandes da China já estão com problemas, os chineses já estão reportando dificuldade de fazer saque. E quando se diz fazer saque, é saque em espécie, em dinheiro também, mas também saque, tipo transferir para outra coisa, para outro lugar, eles têm reportado esse tipo de problema. Após os vários protestos, alguns que a China reprimiu de forma violenta, com a polícia batendo nos manifestantes, prometeram liberar os depósitos até 50 mil yuanes, ou seja, 7 mil dólares, ou seja, 35 mil reais, no dia 15 de julho. Então foi ontem, já deve ter acontecido isso. Então eles iriam liberar, fazer esse pagamento de até 35 mil reais para essas pessoas que tinham depósitos menores. Quem tinha depósito maior, quem tinha mais dinheiro no banco, ainda não há previsão do que vai acontecer. E repara que esse, na verdade, é o pior dos problemas. São justamente as pessoas que tinham a economia da vida inteira guardada ali no banco e, de repente, não tem mais nada. Enfim, os protestos lá continuam. O pessoal está bastante preocupado com isso, principalmente, como eu disse, porque há também um efeito de contaminação. Se as pessoas percebem que o banco está... Ah, teve fulano lá que não conseguiu sacar dinheiro no banco. O que a pessoa pensa? Pô, eu vou tirar o meu, né? Porque eu não vou deixar o meu nesse daí. Vai que o meu banco também quebra, né? Enfim, é uma situação preocupante. Vamos continuar aguardando isso daí. O governo chinês prometeu liberar essas contas menores, mas isso daí está muito longe de resolver o problema, né? Vamos ver o que vai acontecer nos próximos meses, mas a gente já fica com essa ideia de que a China é cheia de problemas de solvência de empresas, com a economia ainda paralisada em alguns lugares por conta do lockdown. E, na verdade, ou seja, não dá para dizer que a China não procurou esse resultado ruim, né? Agora, o outro ponto disso daqui é que isso é extremamente ruim para o Brasil, tá? O Brasil vende muito do que produz para a China. A China entrando em recessão, isso vai ser uma paulada no Brasil. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.